O primeiro lugar onde chegou a família de Leigh foi chamado por eles de a terra de primeira herança. Não há menção de frio, gelo ou neve. E o clima parece ser tropical ou semi-tropical. Muitos acreditam que não havia outras pessoas aqui a não ser Leigh e sua família. Porém, isso não é verdade. Já havia culturas aqui na Mesoamérica. Temos a tendência de pensar que quando Leigh e sua família aqui chegaram, essa terra estava vazia e desabitada. Mas ao lermos o texto no Livro de Mormon, aparentemente fica claro que haviam outras pessoas aqui. E Leigh e seu grupo descobriram esse fato rapidamente. Jornada de Fé O Novo Mundo Após a difícil jornada através do solitário deserto da Arábia e do cruzamento do oceano até o Novo Mundo, Nefe, o obediente filho de Leigh, estabelece os membros fiéis da família como um povo do convênio, num lugar que, de acordo com os eruditos, acredita-se estar localizado na Mesoamérica, nas regiões do sul do México e Guatemala. A família de Leigh rapidamente descobre, tal como os israelitas, ao entrar na terra de Canaã, que outras culturas prósperas lá existiam, culturas cujas crenças religiosas eram muito diferentes. O desafio deles, tanto quanto o nosso, era que, embora vivessem em um mundo que continuamente tentava-os a fazer o mal, eles deveriam guardar os convênios feitos com Deus. Em 600 a.C., haviam pessoas vivendo nessa região. Eles encontraram outras pessoas e, com o passar do tempo, começaram a integrar-se com esses diferentes grupos. No século VI a.C., na Mesoamérica, observamos um desenvolvimento cultural muito grande. Eles encontraram uma civilização complexa que já estava numa trajetória fluorescente, que mais tarde seria a civilização maia e outras culturas. Em 1830, baseado nos recursos disponíveis, Joseph Smith não teria tido conhecimento dessas culturas. A última vez que contei, haviam como 65 ideias ou hipóteses diferentes referente a onde o grupo de Leigh chegou na costa oeste da América. Não há problema em especular, mas, cientificamente falando, isso não ajuda no progresso desse estudo. Temos aprendido que devemos estudar exaustivamente sobre esse assunto. Devemos ver todas as possibilidades, toda a informação. Verificar se há um lugar onde ambas as culturas e as geografias se encaixam. Baseado no que foi encontrado, a Mesoamérica é o candidato mais forte dos locais do Livro de Mormon. A grande maioria do Livro de Mormon passou-se no Novo Mundo e as evidências indicam que aconteceu na Mesoamérica. A Mundo Mundo Tchau, tchau. Tchau, tchau. E depois tentar encontrar um local onde ela se enquadra. Ao observarmos tudo geograficamente disponível e compararmos de maneira sistematizada esse conhecimento, uma coisa em comum se apresenta. A terra prometida tinha o formato de uma ampulheta. Sabemos que existe uma terra ao norte e ao sul e entre os dois tem uma área relativamente estreita de terra. Era uma terra consideravelmente grande e a questão do seu tamanho é crucial ao nosso entendimento a seu respeito. A única ferramenta que temos para medir área ou dimensões é o tempo de viagem de suas jornadas. Em média, a maioria dos grupos em qualquer parte da terra viaja aproximadamente a distância de 24 quilômetros por dia. Viajando da terra de Nefe, a terra de Zaraela, nos é relatado que demorava 21 dias. E para um grupo de 200 a 300 pessoas com rebanhos e gado, você pode deduzir que seria no máximo uns 320 quilômetros. Algumas centenas de quilômetros, uns 200 para a parte estreita da terra. Seria mais ou menos de 960 a 1.600 quilômetros de cima até embaixo. E provavelmente não mais que 320 quilômetros de largura, talvez um pouco mais, mas não o suficiente para mudar o cenário. Obrigado, você pode deduzir que seria no máximo uns 320 quilômetros. Algumas centenas de quilômetros, uns 200 para a parte estreita da terra. Seria mais ou menos de 960 a 1.600 quilômetros de cima até embaixo. E provavelmente não mais que 320 quilômetros de largura, talvez um pouco mais, mas não o suficiente para mudar o cenário. A distância através daquela parte estreita de terra é difícil estimar, pois temos duas distâncias dela no livro de Mormon. Ambas dadas usando o tempo com medida e não distância. A medida é de um dia de jornada para um nefita e um dia e meio em outra sessão. Em ambos os casos, existe uma linha fortificada. Os dois parecem estar no contexto militar. E quando mensageiros militares estão correndo, eles são mais rápidos do que a população normal viajaria. Mensageiros que eram corredores poderiam atravessar em um dia ou um dia e meio. Mas não corremos hoje como eles corriam naquela época. Tem um outro elemento na área estreita que merece ser mencionado. É algo muito importante. Eles o chamam de estreita passagem. Não é apenas a estreita passagem, ela está dentro da estreita passagem. Há uma estreita passagem na faixa estreita de terra em algum lugar estratégico para viagens no sentido norte e sul. Deve ter sido estreito o suficiente para que um exército pudesse defender e prevenir uma infiltração. O exército nefita soube que poderia interceptar refugiados que dirigiam-se ao norte. Não havia outro lugar para ir, a não ser por aquela passagem. E eles interceptaram os refugiados. A terra do norte e a terra do sul são os dois grandes elementos mencionados, no mínimo 75 vezes cada. A terra do sul estava quase toda rodeada por água. A terra ao norte não estava totalmente explorada e se estendia a território desconhecido. É ao norte e ao sul. Não é a terra do sul e nem a terra do norte. Isso indica que havia algo em ambos os lados de cada um deles. Um rio é mencionado em todo o registro. Esse é o rio Sidon. O rio Sidon é a parte central da terra de Zaraimla. Sabemos que o rio flui na direção norte. Se é um rio, sabemos que tem um vale. Se houver um vale, sabemos que existem montanhas em um dos lados. Os dois maiores candidatos para o rio Sidon é o rio Grijalva, em Chiapas, e o rio Ussumacinta, o qual drena as montanhas da Guatemala. Ambos deságuam no Golfo do México. Encontramos uma variedade. O livro de Mormon tem muitas das mesmas características culturais, todas as mesmas características da civilização da Mesoamérica. Mesmo que seja interessante falar da geografia e da arquitetura da Mesoamérica em comparação com o livro de Mormon, existe um contexto mais rico e profundo que podemos observar sobre as crenças da Mesoamérica, da religião mesoamericana, quando comparados com o livro de Mormon. Tem muitas atribuições culturais do livro de Mormon que se enquadram no contexto mesoamericano. Uma das coisas muito importantes do livro de Mormon é quão bem o livro de Mormon se paralela ao que conhecemos da pressão sociocultural que está acontecendo na Mesoamérica. Se você acrescenta aquelas atribuições culturais às atribuições geográficas, faz dele o candidato mais provável. O desenvolvimento da cultura mesoamericana coincide cronologicamente com as datas e eventos descritos no livro de Mormon. O fascinante para mim é que o livro de Mormon fala basicamente de duas civilizações. Primeiro os Jareditas, e depois os Nefitas, Lamamitas e Molequitas. Indo em direção à terra do norte, a qual os Nefitas chamavam de terra de desolação, encontramos o local onde os Jareditas haviam morado. Então, onde estivermos olhando para os Jareditas, terá que ser ao norte da passagem estreita de terra e que está de acordo com a Mesoamérica. A sequência de tempo e localização para os Olmecs e os Jareditas se encaixa muito bem. O estabelecimento da cultura maia nas montanhas e planícies ocorreu no mesmo período de tempo que o estabelecimento da civilização de Fita e Lamanita. A última parte da era pré-clássica começa em meados de 500 ou 400 antes de Cristo e continua até de 300 a 400 depois de Cristo. A terra onde os Nefitas e Lamanitas habitavam foi uma terra com cidades, cidades grandiosas. Tal como Nefis, Araenla, a cidade da abundância e muitas cidades menores. Na época do Livro de Mórmon, temos algumas grandes cidades que estavam florescendo na Mesoamérica. Temos a área pré-clássica de Almirador, que foi uma grande cidade. E temos cidades que nos são familiares, tais como Palenque, Tikal, que estavam começando a florescer. Então, existiam cidades. E com isso, a existência de uma população correspondente. É provável que a maior cidade na Mesoamérica seja a altamente reconhecida Teotihuacan nos altiplanos do México. Teotihuacan é uma cidade que surge mais ou menos 150 anos antes de Cristo e aumenta sua população até cerca de 650 d.C., sendo na época a sexta maior cidade do mundo. Investigações arqueológicas ali têm interessantemente atribuído o crescimento da cidade na época em que a migração nefita vinha da Terra do Sul no meio dos primeiros 100 anos antes de Cristo. Os nefitas, se fossem contemporâneos aos teotihuacanos, teriam com certeza se conhecido. E os nefitas deveriam ter sabido dos teotihuacanos, pois estavam mais ou menos no meio entre Teotihuacan e a vasta área maia nas terras mais baixas. Certamente na Mesoamérica, temos muitas cidades que foram construídas de pedra, que foram feitas de cimento. Acho que uma das coisas mais fascinantes de Teotihuacan é que eles eram muito familiarizados com a mistura de concreto com o cimento. Todas as construções em Teotihuacan tinham um acabamento externo de concreto, conhecido como concreto teotihuacano, equivalente ao concreto usado hoje em dia. É uma cidade de cimento. Quando há tantas pessoas envolvidas e tantas entidades sociais com cidades de grande escalas, tem que haver um governo forte. E todas as civilizações antigas foram governadas por reis. O povo do Livro de Mórmon fazia parte de uma cultura muito complexa. A organização política da Mesoamérica do povo maia, no qual temos um melhor conhecimento e observamos no Livro de Mórmon, particularmente entre os lamanitas, tem algumas correlações interessantes. Eles não somente tinham reis, não somente tinham dinastias onde havia herdeiros do reino. O que encontramos é uma conglomeração de cidades diferentes, cada uma tendo seu próprio rei, porém com um rei principal sobre todas as cidades. Então temos Lamuone, que era um sub-rei, e seu pai que era o rei principal. Esta é justamente a situação que encontramos na Mesoamérica. Uma das coisas que ocorrem na organização política dos maias é a visita oficial, algo formal, de um rei para o outro. Uma dessas visitas de Estado aparentemente ocorreu quando Lamuone deveria ter visitado seu pai comemorando seu aniversário. E quando ele leva Amon para livrar seus irmãos, vemos uma outra visita de Estado. Parece que estas visitas de Estado que vemos no Livro de Mórmon estão em paralelo aos textos que temos que indicam esses tipos de visitas entre o povo maia. Quando Néfi e sua família se separam dos seus irmãos, eles vão além das montanhas e chegam às montanhas da Guatemala, onde eles fundaram a cidade de Néfi. A cidade está nas montanhas, em algum lugar. Néfi a descreve como acima. A melhor candidata para a cidade de Néfi provavelmente seria a área de Caminal Ruyo. O Livro de Mórmon nunca de forma específica menciona que eles se uniram a outras pessoas, mas tudo indica que eles se uniram a outros grupos de pessoas. Caminal Ruyo foi de fato a civilização berço do sul da Mesoamérica, da mesma forma, em muitas maneiras, que a cidade de Néfi. Dentro de um tempo relativamente curto, a descrição que recebemos da cidade de Néfi indica que havia um grande número de pessoas lá. Isso é um fato incrível, num período de tempo muito curto, para alguém que não somente uniu um número grande de pessoas, mas também os coordenou, os manteve vivendo na mesma área, os manteve com as mesmas crenças, os manteve com o mesmo sistema econômico, os manteve trabalhando juntos ao invés de separados. Néfi foi capaz de fazer isso, de juntá-los. Deveria ter alguém por trás disso. Néfi era um grande líder. Durante o governo de Néfi, o local de Caminal Ruyo é governado por um sistema inovador de liderança com a construção de canais, projetos para purificação de água e construção massiva de edificações. Sabemos que essas pessoas estão produzindo peças de cerâmica, construções de alvenaria e basicamente populando todo lugar com uma nova cultura. O desenvolvimento repentino é justamente o que eu esperaria de um grupo de imigrantes com um nível alto de tecnologia intelectual e cultural sendo posto num lugar e construindo um ambiente novo uma nova manifestação de civilização. A influência de quem domina quem, a menor cultura que chega ou a cultura já existente é a que tem mais êxito, as que possuem mais êxito em questões tecnológicas, de agricultura e na construção de edificações. Néfi constrói uma cidade. Néfi é um construtor. Seu povo o chama de rei. Ele tem uma grande habilidade de liderança. Ele é engenhoso. Ele tem toda habilidade, talento e preparação. Ele é um otimista e totalmente comprometido com o Senhor. O povo quer seguir alguém que é justo. Eles mesmos não precisam ser justos. Mas eles dão valor à integridade. Eles dão valor na confiança em alguém e também estão dispostos a segui-lo. Acho que esse alguém é Néfi. E seu nome, tal como César, foi conferido como um título àqueles que o sucediam. Acredito não ser por acaso que dessa linhagem vêm os reis. Dessa linhagem vêm os guardiões das placas. Então, vemos esse incrível profeta, líder, colonizador, construtor, e ele é magnífico. Mais tarde, em mais ou menos 200 a.C., há uma redução da população manifestada pela arqueologia. Para mim, isso é um sinal de quando Mozias tomou aqueles que seguiam e acreditavam nele e foram para Zaraela, onde descobriram o povo de Zaraela ou os molequitas. Quando Mozias parte, a cidade de Néfi torna-se território lamanita. Durante o tempo do Livro de Mórmon, eram falados múltiplos idiomas. Além dos idiomas, houve um número surpreendente de maneiras de escrever dentro da mesonérica. Existe um grande número de escritas maias durante o período pré-clássico, ou seja, antes de Cristo. Provavelmente, o mais famoso é o Monumento 10, situado em Kaminal Ruiu. Eles tinham todo o tipo de livro que podia ser imaginado. Esses livros eram conhecidos como codexes. Eles se abriam como sanfonas e ainda existem alguns deles. A capacidade de escrever foi extremamente comum na Mesoamérica. O idioma falado poderia facilmente ter mudado. Poderia ter tido uma raiz do hebreu, tal como o inglês. Aliás, se tentamos ler Bill Wolf, não podemos, devido ao idioma, ter mudado tanto. vejo que as palavras de Amarón a Mormon, que tinha 10 anos na época, são muito interessantes. Amarón diz a ele, percebe que és rápido a observar. o que vejo é que Amarón está dizendo a Mormon. Vejo que você aprende rapidamente, isso é bom, pois você terá vários conjuntos de livros em dois idiomas e muitos dialetos e em diferentes estágios linguísticos. Boa sorte. Tem um ponto, porém, que é importante reconhecer, pois o idioma religioso é altamente conservativo e preservado. Moroni comenta sobre os caracteres que têm mudado e como os idiomas têm mudado. Neff, no início da história do livro de Mormon e Moroni, no fim do livro de Mormon, tendo mais ou menos mil anos de diferença, não poderiam ter se entendido. Mormon provavelmente não iria ter falado o mesmo idioma que Neff, mas ele teria aprendido o idioma e ainda assim poderia comunicar-se. Uma das questões mais fascinantes sobre Leigh e sua família ao chegar no novo mundo é como a transferência de cultura vai acontecer, qual é a direção. Para coisas do dia a dia, a direção tem que ser da Mesoamérica para suas vidas. Eles chegam nesse novo lugar onde estão rodeados de um povo que não tem nada a ver com eles, linguística, religiosa e culturalmente com o desafio, a dificuldade de integrar-se ao novo ambiente, preservando o que é importante, aquilo que define você como povo. Para conservar seus princípios, normas e leis, porque todo o desenvolvimento cultural é com certeza o reverso ou pelo menos diferente daquele existente. A dificuldade para eles foi manter o que sabiam ser divinamente dado a eles, divinamente presenteado a eles. Sob a lei israelita, os nefitas teriam sido proibidos, se fossem corretos, a casarem-se com qualquer um desses povos. Lamã, provavelmente, sem nenhuma razão para cumprir com o convênio, não teve ressentimento em casar com nativos, nem ele, nem seus filhos, ou até mesmo adorar seus deuses. Lamã rapidamente se encaixou com o povo que lá estava. Existem indícios de que pessoas juntaram-se a eles. O primeiro exemplo que se fala em termos históricos é no livro de Jacó, onde Xerém, um anticristo veio buscando Jacó e disse a ele, Irmão Jacó, tenho tentado vê-lo. Ele vem como alguém de fora, ele aprendeu o idioma, aprendeu algo da religião e tem sua própria proposta de religião a qual quer apresentar e quer que seja aceita. Jacó indica a ele que não entendeu a religião do jeito que achava que havia entendido. Aquele povo provavelmente tinha sua própria tradição, com certeza idiomas diferentes e também ideias que estavam de acordo com o que os profetas estavam tentando ensinar aos nefitas. Nefi inclui muitas passagens de Isaías, também Jacó, explicando como pessoas que não são do convênio podem ser adotadas ao convênio. Esses são grandes problemas da época de Nefi e Jacó. depois disso, não há mais problema. E esse assunto nunca mais é mencionado. Eles descobriram como lidar com todos os outros que estão conhecendo e como estes poderão entrar no convênio. Logo, eles estão fazendo distinção entre os nefitas que aceitam o convênio e os lamanitas que não aceitam o convênio. Então, não é somente a linhagem sanguínea de Lamã e Lemuel e os filhos de Ismael. É qualquer um que não fazia parte dos nefitas. É mais uma identidade cultural do que algo físico ou biológico. Isso abre mais a margem para qualquer povo indígena que não é trazido ao convênio. As escrituras nas placas de Latão preservaram seu povo mais do que a família de Leí. Eles continuamente tinham que voltar para as placas de Latão. Continuamente tinham que voltar à sua herança religiosa para sobreviver como uma sociedade. As placas de Latão eram imensamente importantes. Sabemos o que aconteceu aos bonequitas. Eles não trouxeram nada, nenhuma escritura. Perderam seu idioma, perderam sua identidade, perderam a memória de quem eram e perderam sua religião. As placas de Latão tiveram o mesmo papel na sociedade deles que as escrituras em nossa sociedade. Elas aumentam nossa memória, nos fazem lembrar dos acordos de Deus com seus filhos no passado. E com isso vem a lembrança que até no novo mundo, num ambiente diferente, o Deus de Israel é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. E seu espírito é o mesmo ontem, hoje e sempre. É surpreendente como o povo no novo mundo, como a família de Leí, viveu a lei de Moisés em sua pureza, sabendo por que foi dada. Eles esperavam por Cristo. Eles buscavam o Messias mencionado nas páginas iniciais do livro de Mormon. Por todo o livro de Mormon, começando pela primeira geração, se fala do Cristo prometido. Leí tinha uma noção até mais nítida devido às revelações que lhe foram dadas, especificamente sobre a vinda do Messias. Então, os leítas e os lefitas entenderam melhor que os israelitas no Velho Testamento que a lei de Moisés não era um fim, mas um guia para algo além, que os sacrifícios apontavam a um grande sacrifício que ainda haveria. eles iam a lei de Moisés como algo que precisava de cumprimento, não algo que era para ser cumprido até o final do tempo. Quando Nefi chega ao Novo Mundo, uma das coisas que ele faz é construir um templo. Isso também é um símbolo tangível da presença de Deus na comunidade. A construção do templo por Nefi não está fora do contexto da Mesoamérica. O templo era a parte central da adoração para as pessoas da Mesoamérica. Lá eram feitos os rituais. As pirâmides encontradas na Mesoamérica não são templos. Elas representam simbolicamente montanhas. A palavra montanha em maia é huits e as pirâmides são conhecidas pelo nome de huits. O templo se encontra no topo da pirâmide e isso é o que constitui o templo. montanhas eram consideradas sagradas. Por exemplo, na área ao redor do lago Atitlã existem três vulcões, todos considerados sagrados. Na antiguidade, eles estavam conectados à criação da Terra, pois eles surgiram do primeiro oceano. As cavernas nas montanhas eram consideradas os locais mais sagrados como o santo dos santos. A pirâmide maia representava a criação artificial da montanha e os locais sagrados em cima delas representavam as cavernas. As cavernas eram como portais para o mundo sobrenatural, principalmente o mundo dos mortos. Os maias possuíam um conceito do universo dividido em três partes, o céu, a terra e o mundo coberto por água abaixo da terra. Observamos esses mesmos conceitos sendo ensinados no livro de Mórmon. Quando Abinadi está pregando aos sacerdotes do reino é, ele diz, não farás para ti imagem de escultura nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. E este é exatamente o conceito do cosmos visto pelos maias. Embora não seja exatamente claro o que acontece em cada um desses níveis ou como era obtido, a meta final dos maias, principalmente dos reis, era atingir o mais alto nível do cosmos e chegar até o céu. Para tornar-se um rei maia, o processo se iniciava com um nome de criança durante a coroação, onde geralmente recebiam um novo nome de uma pessoa importante ou deus e eventualmente tornava-se um deus. Um exemplo de adoração no templo no período antes de Cristo na Mesoamérica pode ser observado na arquitetura maia onde vemos três templos. Não sabemos com certeza o que era realizado nesses templos, mas uma recente descoberta na Guatemala do período anterior a Cristo mostra murais com temas relacionados à criação. Muitas das ideias e símbolos encontrados nas culturas posteriores durante o período Nefita são derivados de uma cultura anterior conhecida como os Olmecas. Eles também possuíam as mesmas ideias, crenças e simbolismos. A linha mais reta para alguém seguir na antiguidade de conversão de cumpridores de convênio é através do templo. Os templos são tão importantes para eles quanto o templo foi importante ao rei Salomão. E o templo deles, seu primeiro templo, foi feito de acordo com o modelo do templo de Salomão. Se você está trazendo um povo para o convênio, o que deve ser feito é construir um templo e então você os leva ao templo. Isso é o que os adere aos novos princípios, ensinamentos e convênios que tinham recebido. Apesar do templo ser o centro para ambos, o povo da Mesoamérica e o povo nefita eram os convênios feitos pelos nefitas no templo que realmente os separavam dos lamanitas e das outras culturas da Mesoamérica. Uma das distinções mais interessantes da cultura da Mesoamérica em todo o tempo e era foi o grau de concentração nos assuntos religiosos. No caso dessa cidade que está rodeada por muralhas e possui exatamente 12 plataformas piramidais na praça e três pirâmides principais ao leste com certeza possui um simbolismo muito claro para os membros da igreja. O simbolismo mais forte da Mesoamérica está centralizado na ressurreição. O principal dos deuses maias era um deus que morria e ressuscitava. Muitas vezes o vemos saindo da terra. A terra é representada pelos maias como uma tartaruga, ou seja, ao ser ressuscitado ele emerge do meio do casco quebrado da tartaruga. Mesmo que a história da ressurreição maia seja diferente da crença mórmon, a ideia que um deus deveria morrer, ser santificado e ressuscitado para salvar ou criar o mundo com certeza mostra muitas crenças semelhantes e paralelas. Observamos em ambas as antigas civilizações maias e no livro de mórmon que a morte e a ressurreição de um deus faz parte do tema central religioso. No livro de mórmon temos várias referências em que o povo se torna idólatra. Em muitas partes no livro de mórmon eles são advertidos contra a adoração de imagens. Encontramos isso em Mosias 12 e 13 e também em Alma. Quando observamos isso pela ótica das religiões mesoamericanas parece fazer muito mais sentido. no livro de Alma capítulo 5 tem um discurso magnífico que fala sobre o renascimento espiritual. Havês recebido a imagem de Jesus Cristo em vosso semblante? Encontramos na Mesoamérica uma frase na pedra que basicamente fala sobre receber a imagem de algum deus em seu semblante. Isso corresponde a um ritual de imitação de Deus que era típico entre os reis e outras elites onde usariam uma máscara e literalmente se transformavam em algum deus. Eu acho que Alma estava falando contra isso quando ele perguntou tem desrecebido sua imagem e seu semblante falando de Cristo ao invés de falar a seu povo a imitar algum outro deus foi dito que deveriam ser como Cristo. Quando Benjamin começa seu discurso uma das coisas que ele fala especificamente é sou um homem isso parece um tanto estranho Acho que Benjamin de fato estava respondendo ao conceito do rei ser divino ele queria dizer a seu povo que ele não era um rei divino Os reis maias eram considerados divinos então uma das coisas que Benjamin queria deixar claro é que o povo entendesse que ele era apenas um homem ele está reforçando sua humanidade a seu povo pois ele não quer que o povo acredite no conceito do rei divino o conceito esse propagado na área mesoamericana Isso acontece de novo quando Amon é perguntado pelo rei Lamoni és tu mais que um homem? Numa das conversas um dos assuntos críticos que eles têm é você é mais que um homem? Dentre os deuses mesoamericanos existe uma classe de deuses que vieram à terra e eles pensam claramente que Amon é um deles isso é o que esse homem é é um dos assuntos e 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 um dos assuntos Os reis maias tinham uma prática de sangramento, ou seja, dando seu próprio sangue para rituais de sacrifícios em nome de seu povo. Isso era uma prática dos reis e das rainhas, pois as mulheres faziam também, para mostrar que eles eram divinamente chamados para governar. O governante era o mais importante, e quanto mais alto o nível social, mais importante era o sangue dele como oferta. Até onde sabemos, em quase todo o desenvolvimento cultural meso-americano, existe muito sacrifício humano e normas sociais diferentes daquelas praticadas pela família de Leí e outros profetas, e com certeza tiveram muita dificuldade para conservar seus princípios e suas leis. A Mesoamérica acreditava que sacrifício do coração, sacrifício humano e dar sangue era importante para manter sua vida fluindo, para manter seus deuses satisfeitos. O sangramento do governante, basicamente, era um ato de dádiva para que os deuses favorecessem os maias e, dessa maneira, purificassem, dessem fertilidade e tivessem comunicação com esses deuses. Os seus deuses têm dado vida a eles, então eles precisam dar algo em troca para manter a vida contínua. E o que é mais importante do que a vida que Deus lhe deu? Então eles usavam o sacrifício humano, especialmente o sacrifício do coração, tirando o coração ainda batendo. Na carta de Elamã ao general Moroni, ele indica os problemas que estão tendo enquanto os lamanitas tomaram algumas de suas cidades. Ele diz que eles levaram muitos cativos, muitos foram mortos, exceto os capitães-chefes. Eles permaneceram vivos por alguma razão. Ele diz até onde sabemos que estão na terra de Néfi ou estão mortos. Esse povo é muito inteligente, são sociedades muito avançadas e, com isso, sabem que o coração é o motor do corpo. Assim, eles estão interessados em remover o coração enquanto está batendo e oferecê-lo aos deuses como uma oferta suprema. Em termos da Mesoamérica, isso é muito interessante, pois os capitães-chefes eram aqueles que possuíam mais valor, pois eles tinham mais prestígio. Então é necessário ter alguém com algum tipo de virtude. Pode ser castidade, pureza, a inocência de crianças. Pode ser a força de guerreiros. Os capitães-chefes eram aqueles que você queria sacrificar. A mulher que sabe da prática de sangramento feita pelos reis naquela área. Observamos isso no livro de Mormon, em Alma 34, 10, onde diz, porque é necessário que haja um grande e último sacrifício. Sim, não um sacrifício de homem nem de animal, nem de qualquer tipo de ave, pois não será um sacrifício humano. Deverá, porém, ser um sacrifício infinito e eterno. Ele está essencialmente negando a divindade desses reis ao dizer que não é um sacrifício humano que vai espiar pelos pecados do povo, mas tem que ser um sacrifício divino, tem que ser o sangue de um deus. Aí ele especificamente se refere ao sangue de Cristo. É muito difícil para o povo da Mesoamérica largar seus hábitos antigos. Eles sentem que os deuses não vão favorecê-los. Existe claramente um nítido paralelo sobre o coração e as metáforas do coração no livro de Mormon e a Mesoamérica. Quando você é minoria, é muito difícil manter suas ideias puras. Essa era a dificuldade de lei e sua família. Quando a lei de Moisés acabou, o novo sacrifício era um coração quebrado e um espírito contrito, literalmente um sacrifício de coração. O livro de Mormon começa com um cenário de guerra e termina com um cenário de guerra. O primeiro é a destruição da cidade de Jerusalém pelos babilônios e, no final, a destruição dos nefitas pelos lamanitas. Então toda a narração é enquadrada por guerras. No campo da arqueologia, todos estavam seguros que não houvera guerra na Mesoamérica. Houve guerra. Quando recebemos melhores documentações no período clássico dos Maias, vemos que a sociedade inteira foi estruturada em atividades militares. Parece que era uma sociedade altamente militarizada. Foi uma parte íntegra à sua religião, de sua estrutura política e de suas economias. Roubar através da guerra fazia grande parte de sua sociedade. Todos os anos recebemos mais e mais informação sobre a importância das guerras, como eram. Isso é exatamente o que diz o livro de Mormon. Toda guerra antiga foi fundamentalmente um ato religioso, a qual era feita para cumprir com o desejo dos deuses. Isso certamente é refletido na Mesoamérica e no livro de Mormon. Não conheço nenhum general antigo que não iria consultar seu Deus de um jeito ou de outro antes de entrar em guerra. O livro de Mormon reflete a Guerra Santa em várias formas. A primeira é o papel explícito que profetas tinham no livro de Mormon em assuntos de guerra. Os soldados nefitas consultam Alma para receber seu guia profético sobre a batalha antes de ser lutada. Isso é muito semelhante às práticas do Oriente Médio e da Mesoamérica. Os tipos e as descrições das formas de guerras no livro de Mormon encaixam-se muito bem com a Mesoamérica. O livro de Mormon menciona vários tipos de fortificações. Talvez as mais conhecidas tenham sido aquelas construídas pelo general Moroni mencionadas no livro de Alma. Se o terreno for plano, uma vala é escavada e o material tirado é colocado no lado oposto da vala criando dessa maneira uma muralha. Em cima dela era construído um reforço de madeira, uma cerca. Os inimigos deveriam passar pela vala, subir um monte de terra e passar pela parede de madeira. O local conhecido como Aguateca possui uma escarpa ao leste e um abismo natural ao oeste, formando naturalmente uma barreira de defesa onde pedras, flechas e outras armas de guerra poderiam ser usadas caso houvesse um ataque. Para chegar à área protegida, seria necessário passar pelo abismo, onde as pessoas seriam facilmente atingidas. Outras cidades maias, como El Mirador, Tical, Tintal e Becã, todas possuem fortificações em formas de trincheiras, montes e paliçadas. Portanto, sabemos que cidades fortificadas são comuns na Mesoamérica, tal como descrito no livro de Mormo. Nas sociedades agrícolas, em certas épocas do ano, é necessário plantar e colher a plantação. Isso é muito importante, pois se você não tirar vantagem dessa época do ano, certamente vai ter problema. As guerras no livro de Mormo, por exemplo, foram sempre conduzidas no segundo ou no décimo primeiro mês do ano. Se sua população estava constantemente de armas em punho, significa que suas colheitas não seriam boas, trazendo fome para a população inteira. Então, com a guerra, também vinha a fome. Algo interessante é que justamente na Mesoamérica, o segundo e o décimo primeiro mês são os meses onde os agricultores teriam o tempo e o clima certo para entrar em guerra. O calendário sagrado governa toda a vida, incluindo os reis e plebeus. As sociedades antigas estavam em sincronia com seus calendários no sentido de estabelecer seus dias sagrados. Lemos no texto o ataque extraordinário de Teancum para infiltrar o acampamento do exército Lamanita e matar o rei no dia do ano novo. As forças de Amalequia estavam tentando entrar na Terra do Norte e as forças de Teancum os impediam. Sabemos que as forças de Teancum eram uma espécie de elite, equivalente a um militar especializado. O rei estava esperando o dia do ano novo para cumprir com certos rituais que, essencialmente, envolviam uma segunda coroação. Quando o rei morre no dia antes da segunda coroação, a estrutura inteira religiosa e política entra em caos e confusão, possibilitando assim um contra-ataque, naquele momento, mais efetivo. Seria algo imensamente chocante para um povo acordar no dia do ano novo e descobrir que seu rei foi assassinado durante a noite. Isso teria sido um choque psicológico terrível, não meramente pelo assassinato do rei, mas pela época do ano. Isso significa que alguma coisa está terrivelmente errada. Os astros estão fora de sincronismo. Para o rei morrer no dia que era para ser celebrado, não somente teria deixado os soldados Lamanitas sem líder num sentido militar, mas também certamente no sentido que os sinais dos céus estavam contra eles. O povo no acampamento do rei fica frustrado pelo calor, trabalho e cansaço do dia. E ainda assim é o ano novo. Isso indica alguma coisa. Se o calor do dia os afetou durante o ano novo, então não estamos falando de Nova York e não estamos nos referindo ao nosso calendário normal. Provavelmente os dois. Estamos falando de uma área que não era familiar para Joseph Smith e de um calendário que era diferente do nosso. O dia do ano novo era quente, tão quente que drenou a energia do povo, deixando-os exaustos. É algo extraordinário ver que Joseph Smith conta a história de Theancon, que está de acordo com o que sabemos das antigas sociedades na América. Quero dizer, que pessoa morando no interior de Nova York poderia pensar numa história assim. Ninguém. Ninguém tem uma história assim. Os meso-americanos eram muito criativos no desenvolvimento de uma variedade de armas. Obsidiana é um vidro vulcânico com bordas extremamente afiadas. Às vezes tão afiadas como uma lâmina. Podemos dizer, baseado nas evidências arqueológicas e na arte do novo mundo, que as espadas foram o que agora é conhecido entre os aztecas de Matriotl. Isto é uma lâmina de madeira. Dentro dela, existem pedaços de obsidiana, formando uma quina verdadeiramente mortal. Elas eram tão afiadas que existem relatos que dizem que a cabeça de um cavalo foi cortada num único golpe. Estas armas eram muito eficientes e mortais e foram usadas devido aos nefitas terem perdido acesso a certas fontes de metal e, por isso, não puderam transmitir e replicar sua tecnologia em metais. Não sabemos exatamente que tipos de espadas Amon possuía, porém, as espadas que os meso-americanos possuíam eram suficientemente afiadas para cortar os braços de seus inimigos, que eram levados e apresentados ao rei Lamone. Durante as guerras, a madeira poderia ter sido manchada de sangue. O sangue era uma substância sagrada e reverenciada pelas pessoas da Mesoamérica e, dessa maneira, os guerreiros provavelmente tinham muito orgulho de suas espadas manchadas de sangue. No livro de Mormo, os antinefleitas tiveram suas espadas manchadas de sangue. Como sinal de sua conversão, eles enterraram nas profundezas da terra aquelas espadas. Eles levaram tão a sério seu arrependimento que verdadeiramente enterraram suas armas de guerra e fizeram convênio de que jamais as tomariam outra vez. Era uma tradição na Mesoamérica enterrar as ofertas em buracos profundos na terra. Isso servia de testemunho diante de Deus que não iriam manchar de sangue suas espadas e retornar aos seus pecados. Existem muitos tipos de proteção descritos no livro de Mormo. Capacetes, armaduras para o peito e braços e podemos observar tudo isso na arte mesoamericana, especialmente na arte maia. Uma das coisas que o Capitão Moroni fez foi inovar essas armaduras. Parte dessa proteção é um escudo, é uma proteção para a parte superior do corpo. As partes inferiores, as pernas, são difíceis de proteger porque é preciso manter a flexibilidade dos joelhos e para isso é necessário uma área exposta naquele local. Se os guerreiros de Elamã estivessem usando algum tipo de proteção, provavelmente não teriam sido feridos em algum lugar fatal, porém certamente teriam perdido sangue pelos ferimentos nos braços e pernas. Se observarmos a arte marcial mesoamericana, fica evidente que os mesoamericanos também não tinham proteção abaixo dos joelhos. Eles preferiam a velocidade e a mobilidade ao invés de proteção, por isso não protegiam a parte inferior das pernas, tornando-as vulneráveis. O Capitão Moroni é um dos grandes heróis do livro de Mórmon. Mórmon claramente pensava da mesma maneira. Ele disse, se todos os homens fossem como Moroni, os poderes do inferno estravesceriam. O Capitão Moroni deveria ser como um daqueles líderes que aparecem de vez em quando, simplesmente cheio de carisma. Quantas jovens moças neste mundo estão esperando por um Capitão Moroni? Se todos os homens fossem como o Capitão Moroni. Homens como eles são raros, existem alguns imitadores, mas o Capitão Moroni no livro de Mórmon é um líder genuíno com paixão e força para fazer o bem. O Capitão Moroni é o comandante mais famoso do livro de Mórmon. É conhecido por sua coragem, talento militar e também por sua espiritualidade. Ele tem um sexto sentido, é justo, está disposto a confiar dos profetas, ele escuta a voz do Espírito. Ele é o padrão de um general justo, um comandante reto. Ele é o tipo de pessoa que você e o povo seguiria, não importando o quê. Ele é muito inteligente, um general brilhante. Ele é um inovador. Ele tentava táticas novas e sempre era bom no que fazia, mas ainda assim é dito que ele não se deleitava no derramamento de sangue. Aprendemos uma boa lição de Moroni, ou seja, ser justo é maravilhoso. Você pode contribuir muito para a sociedade e para o reino quando é justo e habilidoso. É interessante que o estandarte da liberdade, possuído pelo capitão Moroni, embora fosse tão simples e direto, fosse tão poderoso. Anos mais tarde, sob a liderança de Mormon, o povo fez uma lista das causas pelas quais lutariam, suas esposas e famílias, suas casas e lares. O capitão Moroni escreveu no estandarte da liberdade, em memória do nosso Deus, nossa religião, nossas famílias. Ao colocarmos Deus em primeiro lugar, as outras coisas se complementam. Não existe nada que toca mais a mãe do que a história dos dois mil guerreiros. Os soldados falavam sobre a fé de suas mães, mas não consigo imaginar essas mães ou pais sentando com seus filhos e ensinando de uma maneira estruturada sobre a fé. Essa é a nossa esperança para todos os nossos filhos, de que eles possam aprender a ter fé conosco. Esse tipo de fé só poderá ser criada, eu acredito, pelo jeito que uma pessoa vive. É importante falar. Claro que é importante usar palavras, se explicar, dar-lhes a oportunidade de se expressar, mas o mais importante é quem você é. Aquelas mães eram cada uma delas. verdadeiramente justas. Ao observarmos os pais daqueles jovens guerreiros, notamos que eles falam sobre fazer um convênio. Os pais fizeram parte de um povo que havia feito um convênio após se arrependerem e virem a Cristo de enterrar suas armas e nunca mais lutar. Esses jovens tinham uma fé incrível, tanto que Elamã sente-se fortalecido por causa deles. Isso mostra quão forte foram esses ensinamentos que não apenas fortaleceram aqueles que o receberam diretamente, mas através de seus exemplos, aqueles jovens influenciaram até um grande líder militar e religioso. A diferença foi que eles não apenas falaram sobre fé, mas viveram-na. Eles eram cheios do testemunho, cheios de lealdade ao Senhor. Vemos isso de tempos em tempos, mas nesse caso, havia dois mil deles. Elamã os chamou de filhos. Estas palavras nos ajudam a ver o relacionamento que havia entre eles. Ele não os considerava como seus guerreiros, mas como seus filhos. Nada pode substituir uma mãe justa e sua influência não tem fim. Mães justas influenciarão não apenas sua posteridade imediata, mas também as futuras gerações. as famílias. Eles lutaram contra o maior exército dos Lamanitas e os atemorizaram ao ponto de desistência. A primeira coisa que Elamã faz é contar os mortos em seu exército, mas ninguém havia morrido e os jovens explicaram a Elamã. Nossas mães nos prometeram que se fôssemos fiéis, seríamos salvos. um dos princípios que os dois mil guerreiros aprenderam de suas mães era que eles não deveriam focar suas vidas no temor. Na segunda batalha, a mesma coisa acontece. Elamã corre para contar os mortos e deveria haver um bom número deles, mas devido às suas mães, nenhum morreu. O relato do desastre em Terceiro Néfi é muito interessante. Parece que poderia ter sido um furacão ou um grande terremoto ou talvez uma combinação desse tipo de coisas. mas ao ler os acontecimentos, existem muitos pequenos detalhes que parecem evidentes de que o que eles estavam descrevendo foi uma grande explosão vulcânica. A Mesoamérica era uma terra que tinha vários vulcões. É uma das áreas com mais vulcões ativos no mundo. O tremor no livro de Mormon durou três horas. Isso não é típico para um grande terremoto, mas é muito comum para uma dessas explosões causadas pela erupção vulcânica. O maior terremoto registrado na história ocorreu no Alasca e esse terremoto durou apenas três ou quatro minutos, sendo esse o maior terremoto registrado. O vulcão normalmente tem magma e pedra tapando sua chaminé e demora um bom tempo para que esse material possa ser retirado. Isso poderia ter levado algumas horas. na erupção do Monte Tambura em 1815, cem vezes maior que a do Monte St. Alan, severamente afetou uma área de 1.600 quilômetros de circunferência. Parte do relato encontrado em Terceiro Néfi diz que a face inteira da Terra foi modificada. Não existe outro evento natural, nenhum furacão, terremoto, nada semelhante que poderia modificar o terreno como um vulcão. A explosão inicial produz ventos de cerca de 480 quilômetros por hora. Esses ventos podem causar muita calamidade e destruição. Uma outra coisa é produzida com toda essa cinza sendo jogada na atmosfera. O atrito entre as cinzas e as moléculas de ar produzem muita eletricidade estática. A eletricidade estática cria trovões fenomenais, tais como nunca se havia visto antes. Alguns relâmpagos possuem uma forma esférica. Os relâmpagos faziam parte dos acontecimentos durante essas erupções vulcânicas e até mesmo bolas de relâmpagos literalmente batiam pela terra. Provavelmente muitas pessoas tenham sido mortas devido a este fenômeno. Você pode imaginar o estado de alguém que se encontra em uma dessas situações. As cinzas são tão grossas no ar que simplesmente bloqueiam o sol. E aí temos essa escuridão que dura três dias. Muita gente descreve a escuridão produzida pelas cinzas como algo tão escuro e impenetrável que nem se pode ver sua própria mão colocada na sua frente. E durante a escuridão escutam uma voz anunciando eis que sou Jesus Cristo. Então o silêncio um evento muito poderoso. Foi tão poderoso que ninguém se atreveu a falar. Depois de algum tempo ele aparece. Ele aparece ao seu povo agora preparado de um jeito que nem podemos imaginar para vê-lo. Eles são aqueles que escolheram a Cristo. Aqueles que sobreviveram às catástrofes devido a sua fé e redidão. desde o tempo que Leí e sua família deixaram Jerusalém. A mensagem é que Jesus é o Cristo. Ele é o Salvador do mundo. Para mim parece que todos os eventos antes de terceiro Néfi nos levam à vinda do Senhor no novo mundo. Essa é a mensagem mais importante do livro de Mormon. O Salvador cura este povo de três maneiras. A primeira é criar uma ponte entre o abismo crescido por séculos entre um e outro lado da família da qual nasceram duas nações que se mantiveram em conflito durante todo esse tempo. O Salvador fala ao seu povo sobre a união a união que existe entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo sendo esses três um só Deus. Ele cura as pessoas do sentimento de estarem no lugar errado. Ele deixa muito claro que Ele deu esta terra como sua herança. Eles são um em propósito e mente. Eles se tornam como o Pai e o Filho. Eles se tornam unidos. A terceira cura que ocorre é o perdão dos seus pecados. O Salvador vem para libertá-los de si mesmos. Eles o conhecem, o adoram. Cristo veio até eles. Essa maneira é tão diferente daquela ocorrida em Jerusalém. Parece que você está entre o povo quando Cristo os administra. No início, quando Ele aparece, Ele convida todos, um por um, para vir até Ele e sentir as marcas das suas mãos e pés. As crianças também são convidadas. Um dos fatores importantes dessa história é a interação entre Jesus e as crianças. Depois, Ele pediu que as crianças fossem trazidas até Ele, uma a uma, e Ele as abençoou. Depois, elas são rodeadas por anjos. Então, Ele se vira aos adultos e diz, olhai para vossas criancinhas. Esse evento nos conforta. Sentimos seu amor. Então, Ele fala sobre a lei de Moisés. não vim para destruir a lei, nem os profetas que ensinaram a lei. Eu vim para cumpri-la. Ele cumpriu a lei de Moisés e lhe tornou-se aquilo pelo qual nasceu, o Salvador, nosso advogado, nosso Redentor. Acho fascinante que, embora a visita do Senhor tenha sido incrível, eles, no meio a tudo isso, presenciaram também as bênçãos de ter o Espírito com eles. Então, o Salvador foi capaz de fazê-los entender que Ele não estaria com eles para sempre, porém, um Deus ficaria com eles, o Espírito Santo. Os ensinamentos de Sião ou uma sociedade de Sião começam no coração dos indivíduos. Temos que estar dispostos a sacrificar tudo o que for necessário para guardar os mandamentos do Senhor. Temos que fazer todo o possível para ter um coração quebrantado e um espírito contrito. Pelas minhas pesquisas, vejo que o único governo estabelecido pelo Senhor e que continuou foi o do Quórum dos Doze. De maneira geral, essa ordem era inferior numa instituição social que quase nem precisava de governo. É impressionante que por muitas gerações tenha sido registrado que eles viveram em paz. Eles compartilharam seus bens e não havia discórdia entre eles. e isso não acontece normalmente. É óbvio que este evento foi extremamente poderoso, tão forte que até mesmo o seu relato pelos pais teve uma grande força na transformação do comportamento até mesmo da próxima geração. e se seguirmos os conselhos do Espírito Santo não precisaremos de muitas regras e regulamentos. Quando você tem esses dois elementos na sociedade, o amor a Deus e ao próximo como a si mesmo, então não há necessidade de muitas leis. A chave era que eles tinham tudo em comum. Eles se preocupavam com todos da mesma maneira que se preocupavam consigo mesmos. Não existia inveja. Não havia inveja, brigas e contenção. Tudo que possuíam era em comum. Eles haviam consagrado. Haviam feito convênios e se consagrado. Trabalhavam arduamente. Não era uma vida fácil. Eles reconstruíram suas cidades e estavam muito ocupados. Com certeza eram felizes. A felicidade verdadeira significa que você está trabalhando junto com outros que estão ocupados. Uma das razões pela qual a lei não precisava ser imposta interna ou externamente era que a lei estava gravada em seus corações. eram de um pensamento diferente, uma ordem de pensamento diferente. Não foi até 200 d.C., mais ou menos 170 anos após a crucificação, que pessoas ambiciosas começaram novamente a buscar poder. Finalmente, devido à natureza humana, eles acabaram cedendo. o povo começou a competir mais e mais, começaram a ter orgulho através de suas roupas finas, joias e nas suas igrejas, tendo dessa maneira conflitos e a necessidade de mais governo. Quando eles começaram a desejar mais que os outros, quando começaram a sentir inveja, coisas contrárias aos ensinamentos de Cristo, eles se colocaram fora do seu reino. Muitas vezes pensamos que o sucesso é um produto daquilo que é escrito sobre nós, nas colunas dos jornais e livros, ou o quão conhecido é o nosso nome, e não pelas coisas que fazemos no dia a dia ou pelos convênios que guardamos, cuja influência é muito maior na sociedade. Daquele momento em diante, as coisas começam a cair. O povo, ao invés de ver a sociedade como um todo, a quem o Salvador havia curado, agora começa a dividir-se em clãs, tribos e famílias. Foi nesse momento que eles se dividiram em classes e começaram a mostrar suas riquezas. Daí em diante, eles não tiveram as características pacíficas. Desta maneira, começaram as guerras. O desejo de eu quero mais. Parece que quando esse período começa, a queda é muito rápida. eles tomaram a decisão de ir contra os antigos ensinamentos. É justamente isso que faz a situação ainda mais trágica. O que aconteceu em sua sociedade é semelhante ao que acontece em nossas próprias vidas. Uma decisão por vez. O mais importante são os seus egos e por isso eles retrocedem para onde? Social e tipicamente estavam. Contendas, dificuldades, guerras, brutalidade, ciúme, imoralidade e orgulho. Uma coisa que podemos observar na vestimenta dos maias, daqueles que eram nobres, era o grande ego e orgulho que possuem. Eles querem mostrar todas as joias, os deuses, os objetos, imagens e as construções têm um ar ilusionário para representar seu ego, seu orgulho e toda a riqueza que possuem. com o orgulho prevalecendo, eles começam a competir uns com os outros, conduzindo-os à guerra e a guerra os conduz à destruição. Poderíamos pensar que os nefitas e os lamanitas estivessem dispostos a dividir a terra, mas nenhum nem outro estava disposto a ceder. Lembramos que os nefitas, sob o comando de Mórmon, pensavam que eram tão grandes, tão poderosos, que numa certa ocasião eles expulsaram os lamanitas até a terra de Nefe. Eles pensavam, podemos conquistar nossas terras novamente. Porém, a próxima onda de lamanitas colocou-os de volta onde estavam. Nenhum deles acreditava que perderia. Mórmon era incrível. O encontramos pela primeira vez quando tinha 10 anos, sério e de percepção rápida. Ele nunca viu uma sociedade justa, nunca passou por esse tipo de coisa. Ele viveu bem depois dos nefitas fiéis. A maior parte de sua vida foi em meio à iniquidade. Como muitos profetas, Mórmon é chamado pelo Senhor quando ainda jovem, extremamente jovem. Quando tinha aproximadamente 15 anos, ele diz que viu o Senhor. Diz que provou e conheceu a bondade de Jesus. Essa frase é incrível. Foi isso que, provavelmente, continuou renovando a fé que tinha em seu povo. renúncia em sua esperança para essas pessoas. Mórmon enfrentou uma situação semelhante à de Moroni, mas de alguma forma até pior, ou seja, a maioria do povo que ele queria salvar se recusava a ser salvo. A coisa mais importante e necessária para aliviar os problemas militares era uma reforma social e espiritual entre a comunidade. Porém, eles se recusavam a tal reforma. Mórmon fala sobre uma grande revolução em toda a Terra. Em mais ou menos 350 d.C., algo grande acontece no estado de Chiapas, justamente na área mais baixa de Chiapas, no qual alguns de nós identificamos como o local de Zaraim. Houve quase um abandono total de artigos arqueológicos naquele local, nas cidades, durante aquele período. Onde foi o povo? Bem no livro de Mórmon, os nefitas estão sendo expulsos, são expulsos ao norte. Nos próximos 40, 50 anos, eles são forçados a lutar por suas vidas. Em um certo ponto, Mórmon relata especificamente e descreve o lugar onde o povo está indo ao norte. Ele diz que este lugar está ao norte das terras nefitas. Tem que ser uma terra de muitas águas, ter edifícios construídos de cimento e também uma terra com poucas árvores. Na época em que Mórmon estava vivendo, todas essas descrições se enquadravam perfeitamente com Teotihuacan. Existem evidências arqueológicas e iconográficas que algumas cidades importantes na parte sul da península de Yucatán, tais como Tikal, foram conquistadas pelos povos vindos de Teotihuacan. Existem evidências que isso aconteceu mais ou menos em 378 d.C., que é uma data interessante no livro de Mórmon. Isso ocorreu alguns anos antes da batalha em Kumora. Em 378 d.C., em Tikal, tem uma entrada onde alguém de Teotihuacan aparece. Essa entrada é mais ou menos usou um tipo de eufemismo para dizer que, ao invés de serem conquistados, eles se tornaram aliados políticos em Teotihuacan. Os nefitas estavam no meio de tudo isso. Os nefitas estavam entre as rotas de comércio dos povos de Teotihuacan e os maias ao sul. Não seria difícil imaginar que foram não apenas alvos, mas destas guerras crescentes foram influenciadas pelos habitantes de Teotihuacan, levando à destruição dos nefitas. E por isso, eles tinham que ser eliminados a fim de abrir a área para os forasteiros que estavam vindo para conquistar. É também interessante que, nesta época, Mormon fala sobre a mudança da natureza da guerra. De repente, ele comenta que as regras de guerras não estavam sendo seguidas como no passado. É interessante que, justamente na época que o povo da Mesoamérica está mudando a natureza de suas guerras, Mormon está dizendo a mesma coisa no livro de Mormon. Mormon fala sobre algumas das coisas terríveis que estão ocorrendo até entre seu próprio povo, adotando o uso de tortura e canibalismo. Parece que a destruição maior vem dessas guerras ao invés daquelas vindas de Teotihuacan. As táticas parecem ter sido mudadas. Perto de Itical, num lugar chamado de Rio Azul, você vê monumentos que mostram a tortura de cativos. Isso é muito manifestado, especialmente na Mesoamérica, no quarto século, entre 300 e 400 depois de Cristo. De maneira geral, o que acontece é que a guerra fica cada vez mais sangrenta, muito, muito mais violenta. Os lamanitas claramente estão tentando acabar com a identidade cultural dos nefitas, fazendo-os assimilar à cultura lamanita ou com a destruição completa dos nefitas. Iniciaram com a competição, rivalidade, conflito e, finalmente, extinção total. O único jeito para resolver isso é livrar-se dos outros. E os lamanitas eram mais numerosos do que os nefitas. Isso foi exatamente o que aconteceu. A grandeza de Mórmon foi manifesta pelo fato de que ele pôde evitar a destruição de seu povo por tanto tempo. Ele deveria ter sido uma figura legendária por aquilo que realizou nos primeiros 40 ou 50 anos, pois a guerra que eles lutaram durou um bom tempo. Passou sua vida inteira como um soldado desde seus 15 anos até sua morte. No fim, quando ele finalmente sabe que tudo acabou, ele não fica desesperado, pois ele tem a nós. Acho que Deus nunca causa desespero, pois essa é uma característica de um Deus. Por causa disso, sabemos que ele está cheio desse amor. Mórmon foi absolutamente um escritor maravilhoso e um editor incrível. Ele criou a história escriturística mais longa e consistente que temos do mundo antigo. é a obra mais longa de literatura que temos. Ela foi dada a nós por um único homem, olhando a sua religião e nos dizendo o que ele pensava ser o mais importante. Ao concluir sua obra, ele volta o seu imenso coração e seu talento para cada um de nós. Ele escreve para nós, pois sabe que iríamos nos beneficiar com seu registro. ele é tão convincente. Todas as histórias que ele inclui e todas as decisões que ele toma são especificamente para mostrarmos que Jesus é o Cristo. Mórmon é incrível para mim porque ele nos mostra que embora o mundo ao nosso redor seja iníquo, você ainda pode manter os convênios feitos, você ainda pode se manter acima do normal e ser uma influência para o bem. Quando ele descreve para Mouroni que perdeu a esperança, que todos haviam se tornado corruptos, fazendo o mal continuamente e não o bem, ele diz, não posso mais recomendá-los a Deus. e apesar de tudo isso, vemos a nobreza dele ao se despedir de seu filho. Suas próximas palavras na carta dizem, mas eu posso te recomendar a Deus. À medida que Mouroni inclui muitas das cartas e sermões de seu pai, observamos o amoroso relacionamento entre eles. muitos dos registros de Mouroni são devotados com as palavras de Mouroni. Vemos esta pequena família em um oásis no meio de tanta devastação. É um grande desafio e inspiração para nós, dizendo que não há desculpa, não podemos dizer que é impossível. Podemos ver Mouron como um exemplo de fidelidade em tempos difíceis. eles só têm um ao outro, sabem que tem ao Senhor. Acho que se tem uma mensagem em particular quando Mouroni está só pela terra por todos aqueles anos, é quando ele finalmente diz, estou só. Essa mensagem significa que se estivermos com Deus, isso é o suficiente. Existem muitos, muitos sítios que não têm sido explorados, outros que pensávamos ser muito pequenos. Agora que estão mapeados, eles são muito maiores do que pensávamos. Não são vilarejos. Parece agora que estamos falando de cidades. Tem que haver mais exploração antes de confirmar ou não que a Mesoamérica realmente é o lugar do livro de Mouron. Mas até agora, baseado nos estudos que tenho visto, as comparações são boas. Dos 200 mil locais que temos na Mesoamérica, a maioria no México, calculo que 300 deles foram investigados. Não busco a arqueologia para provar o livro de Mouron ou a Bíblia ou qualquer outra escritura. Os entendidos debatem, argumentam, apresentam e desfazem teorias. Então, qualquer pessoa que use o testemunho e evidência científica como prova se encontra constantemente num estado de insegurança. Na verdade, acho que a arqueologia deveria ser usada como apoio para aqueles que já acreditam. Todos temos o direito de acreditar naquilo que queremos, mas não encontramos provas, provas arqueológicas de que as coisas mencionadas no livro dos mórmons não existiram. Isso não quer dizer que não existe forte evidência para o livro de Mouron. A evidência mais forte do livro de Mouron é que sempre ele foi e sempre será reconhecido pela voz do Espírito que testifica a você que este livro é verdadeiro, que esses eventos realmente ocorreram e que este livro tem um significado pessoal. Existem muitas coisas especiais no livro de Mouron e não tem nada a ver com sua geografia. A coisa mais importante no livro de Mouron é que Cristo vive. Cristo vive. Quando acreditamos nele, nos arrependemos e somos batizados e santificados pelo Espírito Santo. Estamos compartilhando da vida eterna. Tchau, tchau. Amém. 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 Amém.